Existem diferenças entre a escuta qualificada e o desabafo cotidiano? Existem algumas diferenças entre a escuta qualificada e o desabafo cotidiano. Primeiramente, porque os nossos amigos nem sempre têm disponibilidade e nem obrigação para nos ouvir. Segundo, porque uma escuta qualificada, uma escuta profissional, é aquela que é treinada principalmente a suspender os preconceitos, julgamentos prévios, ou a priori, aquilo que se conhece, até porque o profissional que se qualifica para ofertar uma escuta é aquele que se habilitou para dar espaço para que o outro possa trazer os seus problemas, as suas preocupações. O profissional a que se dedica é o curador ferido, que muitas vezes também está em sofrimento, porém encontrou, a partir da própria psicoterapia, a possibilidade de suspender os seus problemas para dar espaço para os problemas dos outros, para dar acolhimento, para dar tudo aquilo que a gente fala em termos de afeto e amor na relação terapêutica, para ser uma testemunha ocular do sofrimento alheio.